Recentemente, eu estive conversando com Alexandre Muller, organizadores de trip em duas rodas. Ele nos vai explicar o que são trips e o que se precisa para participar dessa aventura. Alexandre, antes da gente começar a falar sobre o equipamento em si, como funcionam essas trips? Vamos supor, eu quero viajar, ter essa experiência, essa aventura. Como é que funciona? Bom, normalmente, nós temos uma estrutura toda, onde a gente leva as motocicletas, traz as motocicletas. A gente fornece apoio, vai uma caminhoneta de apoio junto na trip, com pessoas treinadas para os primeiros socorros, peça de reserva, pneu. Inclusive, um piloto reserva, caso a pessoa se canse, às vezes a gente viaja muito em altitude, algum trecho muito longo durante algum dia. Necessariamente, a pessoa tem que ter uma motocicleta tipo on-off-road, uma big trail. No caso aqui, as nossas trips, as maiorias das motos que vão, são motocicletas KTM e Adventure e 990. Mas isso não impede que vá outras marcas também, a gente acaba concedendo algumas exceções aí. Então, basicamente, se eu quero participar de uma trip dessa, de um passeio dessa, eu tenho que só me apresentar. O resto vai estar tudo pronto, esperando por mim. Exatamente. A gente fornece todo aquele suporte, até que tu vá precisar, talvez, de um GPS, uma câmera de filmar, malas, pneus especiais, etc. Tudo isso a gente tem aqui, caso a pessoa ainda não possua, ou não queira adquirir, queira somente usar naquela viagem, a gente tem todo esse equipamento para a viagem. Dá uma ideia de roteiro, mais ou menos, até onde... Me fala a tua viagem mais exótica, digamos assim, para onde foi e como funciona essa viagem, por exemplo. É, como eu já havia te falado, a gente está sempre à procura de algum desafio. Então, se a gente escuta que existe um passo entre o Chile e a Argentina, Bolívia, Peru, que passou um europeu, um americano, diz que era uma coisa extraordinária, a gente pega e vai lá fazer. Então, a gente vive sempre em busca de alguma coisa diferente. Talvez a viagem que a gente fez, assim, duas viagens que me marcaram muito, foi uma viagem entre Rio Branco e Machu Picchu, pegando parte da selva amazônica brasileira, boliviana e peruana, foi uma viagem com grandes desafios, mais de 300 rios que tivemos que atravessar, foi uma viagem, assim, com a parte física, assim, realmente muito desgastante. E, talvez, de paisagem, a mais bonita é a lendária Ruta 40, na Argentina, que a gente partiu lá do Marco Zero, perto de Ushuaia, e ela vai também até Laqueaca, divisa com a Bolívia, Argentina com a Bolívia, foram 5.800 quilômetros durante 20 dias. Também foi um desafio onde a gente pegou de 40 graus a 10 graus negativos, foi uma viagem bem bacana. Nesses extremos, a gente tem que ter um equipamento todo especial, então eu vou te dar o microfone e eu quero que te mostre, desde a vestimenta até o equipamento da moto em si, para as pessoas que não conhecem, como eu, ficar conhecendo. Perfeito! Como eu já havia te dito, a gente tem aqui as roupas que a gente usa, que são roupas 3 ou 4 fases, para a gente usar com bastante calor ou com bastante frio, pneus especiais também para cada tipo de terreno que a gente vai passar, ferramentas especiais, as motos também equipadas com malas, a prova de off-road mesmo, as motos são instaladas para brisas um pouco maiores, protetores, GPS, câmera de filmar. Um item um pouco diferenciado assim que a gente usa, são inclusive essas câmeras aqui, são câmeras de 4 milímetros, super pesadas, é praticamente um pneu, são câmeras, eu não vou dizer que são infuráveis, mas realmente muito difíceis de furar. É um dos equipamentos diferenciados que a gente usa nesse trip de aventura. A gente também fornece um localizador via satélite, onde os familiares dos participantes, ou mesmo o público em geral, queiram saber como é que está indo a trip, onde ela está naquele momento, a gente tem um link e a cada instante o familiar sabe onde é que a pessoa está, ele entra no Google Earth ali e automaticamente dá o ponto exato onde a gente está. Fica então um convite para quem gosta de trip e aventura, o Rally dos Sertões, a gente organiza também uma trip paralela ao Rally dos Sertões, são sempre seis motos, a gente leva toda a estrutura, como eu já falei, vão ser durante mais ou menos dez dias, a dificuldade alta também, muita areia, muita piscina de areia, pedra, tudo aquilo que o nosso sertão brasileiro mostra. Mais informações, o nosso site www.casademáquinasktm.com.br, ali tem todo o nosso calendário e todas as informações. A seguir, o segmento de arrancada no Curva do S. Música Música